Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha só, vamos começar mais um vídeo aqui E a primeira vez de rumo a estrelato Começando rumo a estrelato no PES 2009 Então é o seguinte, se vocês querem ver mais vídeos assim mano Já esmaga o like, se tiver 30 mil likes Vou trazer o outro amanhã já Então clica no joinha mano E se você é novo no canal, seja muito bem vindo, muito prazer Eu sou o amor, aqui eu trago muito conteúdo de FIFA, de PES De vlog, de muita coisa Então se inscreve e faça parte do maior canal Esporte da América do Sul É nóis rapaziada e vamos lá Porque eu tenho uma novidade pra falar pra vocês Esse vídeo que vocês estão vendo tá sendo gravado totalmente em live Sim, e agora velho Todos os episódios vão ser gravados em live Live no Facebook, fechei uma parceria com o Facebook E se você quer assistir, se você quer interagir mano Você tem que me seguir lá e curtir minha página no Facebook Pra quando eu começar a live Você ser notificado, no Facebook mesmo É tudo prático mano, é muito legal Link aqui na descrição, primeiro link Entra lá, já curte a página cara E fica ligado nas próximas lives Não vai ser só live de rumo a estrelato, vai ser de FIFA Vai ser The Journey, vai ser muita coisa Só em live, live todo dia Três horas por dia eu vou tá lá com vocês Então já segue eu no Facebook E não percam as lives Porque toda decisão, pra onde que eu vou Qual chuteiro usar Qual cor de cabelo ficar Tudo isso mano, vai ser decidido somente com a galera dos comentários Então faça parte dessa comunidade velho Lá no Facebook Siga aqui embaixo, tamo junto E vamos pro vídeo de hoje Vamos começar cara Qual será nosso destino, qual será nosso time E cara, olha só Vocês estão vendo que a galera aqui na live tá comentando Já pra qual time a gente deve ir Olha aí mano, tanto de comentário Flamengo, Flamengo, Santos São Paulo Grêmio Enfim, muita gente comentando E eu fiz aqui qual liga a gente deve ir Então tinha a liga do Brasileirão Tinha liga inglesa E a galera votou E o Brasileirão foi o mais votado Então o Brasileirão venceu Depois disso é o seguinte Eu peguei todos os times do Brasil que eu queria jogar Então Atlético Mineiro Chapecoense Ceará Corinthians Todos esses e fiz a votação Os três primeiros eu peguei E fiz a última votação Então os três primeiros que venceram foram Flamengo, São Paulo e o Grêmio O Grêmio agora tá aqui pra baixo Mas ele tava em terceiro colocado Quando a votação encerrou Então por isso que o Grêmio estava na votação Depois disso eu peguei todos esses três primeiros E fiz uma votação final E o resultado foi Grêmio com 318 votos Venceu 280 a favor do Flamengo E 183 a favor do São Paulo Olha mano Tudo isso votado somente com vocês na live É por isso que é tão importante vocês seguirem Lá no Facebook Pra vocês assistirem a live quando começar Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês Como é o meu personagem no jogo Que vocês vão ficar de cara mano O personagem é muito 10 Cês estão prontos para ver o novo Mr. Mu? Saca só então Olha ele aí mano Tá se escondendo um pouquinho Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Esse é o garoto Mu aqui no PES 2019 Com a face 100% velho Fui escaneado e tudo mais Olha isso Mano Olha o garoto Mu Que legal Muito 10 né rapaziada E aí Quero que vocês deixem nos comentários Se tá parecido ou não tá Porque é com esse jogador Que a gente vai fazer Aqui a nossa carreira No Rumo Estrelato Do PES 2019 Rapaz Tá muito legal E ó eu devo falar pra vocês o seguinte cara Isso aqui só foi possível graças a BM PES mano O link desse mod está aqui na descrição Então acessa aqui velho Pra você ter esse mod também Porque vale muito a pena Aqui cara os caras deixaram tudo 100% Brasileirão 100% Europa 100% Cara Premier League Tudo 100% Além do mais Que você cara Tem o Mr. Mu no jogo Você tem eu Se você baixar lá o negócio do BM PES Eu vou tá aqui no Red Bulls Brasil É sério Eu e vários outros youtubers Tá ligado Mas enfim Vamos deixar o Mr. Mu de lado agora E vamos colocar A gente realmente no nosso time né Se eu não me engano Pra gente fazer isso A gente tem que fazer transferência Então a gente tem que mandar a gente lá pro Grêmio Então olha aí o Mr. Mu Já com a camiseta do Grêmio Olha que legal rapaziada Muito 10 hein Olha aí Olha o garoto Mu Mano Fica normal aí mano Parece Isso Mano eu fico impressionado Do quão parecido é Tá ligado Tá aí Vamos começar então Nossa carreira no Grêmio Começando no Brasileirão No PES 2019 novamente Tá aí Virou jogador profissional Olha que legal Garoto Mu Quem diria hein 19 anos Agora Saiu da categoria de base Pra jogar na categoria principal do Grêmio Bem vindo Agora tem que saber se eu Mano Tem que começar já Estreando fazendo gol Tá ligado Nova temporada Novas experiências Olha o Mu Como ele vai Mr. Mu participou da coletiva Antes do início da temporada A ansiedade já toma conta de nós Logo antes do início da temporada Não preciso nem dizer Que estou pronto pra me esforçar Ao máximo Desde o início E mostrar para o clube E para a torcida Que somos capaz Aí garoto Gostei Número preferido Já vamos colocar nosso número Cara A gente Tá com a 19 Tá Que tal se a gente jogasse com a 29 Igual do Hunter Não 17 Não tem 21 Liberado Aí não Madison Que é 21 Vou pedir a 21 Do Madison Já o treino Rapaziada Eu vou colocar nosso treino Aqui Treino de habilidade Eu quero começar treinando Chute de longe É importante Chute de longe Primeiro treino Eu vou tirar um pouco Aqui do físico Nosso Vou deixar em 0 Em defesa Passando eu vou tirar 1 Vou colocar mais 1 Aqui 125 dias Caramba Tá Físico é importante Mas prefiro deixar em 100 dias Aqui a gente treinar mais rápido Vamos dar uma olhada No plano de jogo Esse aqui é o time Do Grêmio Rapaziada André Marinho Luan Everton O Maicon O Cícero Ramiro Derlan Pedro Jeromel Kahneman E Marcelo Groi Na reserva a gente tem O Paulo Vitor Paulo Miranda Bressan Bruno Cortez Leo Moura No ataque a gente tem Pepe Mr. Moo de ponta esquerda A gente vai brigar então Contra o Everton galera Alisson E Jael Enfim Eu acho que é isso então Vamos só colocar aqui Pra salvar automaticamente Salvar automaticamente Ativar Aí Agora sim Só vamos Vamos lançar a data aqui então Eu acho que a gente já vai ter a nossa estreia Talvez É Tem um jogo internacional contra o Palmeiras Na pré-temporada Estamos entre os titulares O professor já deu essa chance agora 1 Odeio dar mais notícias Mas o seu pedido foi negado dessa vez Se quiser essa numeração vai ter que provar que merece Caramba Beleza A Internacional Champions Cup Começa hoje Vamos começar então mostrando o que a gente sabe É isso aí Então tá aí Luan Mu E Jael Esse é o plano de jogo de hoje Garoto Over 70 A gente começou até que bem Over 70 não tá tão mal não Bora lá então Início de partida Vamos que vamos Palmeiras contra Grêmio A gente já começa numa pedreira Mas é pra gente vencer Tá aí Grêmio E Palmeiras Vai começar a partida Logo logo A torcida lotou Aqui o estádio Cheio de palmeirenses e gremistas Pra ver esse espetáculo Não é Não sei se vai ser tão espetáculo assim né Mas Eu só sei que tem estreia nossa E eu quero estrear fazendo gol já Quero mostrar pro professor Que a gente é monstro demais Olha o garoto Mu aí ó Vocês viram de relance ele ali E vamos lá Vamos começar o start aqui Rola na bola o Palmeiras Tá valendo Começo de partida Vamos que vamos Palmeiras vai tocando a bola Toca bem pra lá Pra cá Vamos Grêmio Aperta Aperta que dá pra vencer Dá pra tirar essa bola deles Bora 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 Faz o toque Bola na frente Recebeu Vai tentar Ah a gente não tem velocidade Não tem nada pra fazer o chute Nem nada velho Ué vem 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 da bola Recebeu ali o garoto Mu Já fez o passe na frente Vai esperar a devolução A bola chegou bem Mas a marcação do Palmeiras Vem em cima Essa câmera é difícil de jogar hein mano Caramba Olha aí o Palmeiras Gol Bruno Henrique E ainda solta a pose da quebrada Olha a bobeira que deu o Grêmio Bola lançada E aí cabeceou Olha Deixou ainda quicar Saiu mal demais ali o goleirão do Grêmio É 1x0 pra eles Pedro e Jeromel Ficam triste Eu também é claro Mas seguimos o jogo Só amistoso É só Pré temporada Tá dentro da grande área Já vem esperando o cruzamento A bola viaja Quase gol contra ali do Palmeiras Mu tava dentro da grande área Esperou o passe hein E vem de novo Na cobrança de descanteio Ele pediu pra cabecear Ele é alto O garoto é alto Não mais alto que a zaga ali Do Palmeiras Que tira de lá E vem de novo Tira de lá o Grêmio Vamos ganhar Vamos ganhar Isso Isso agora Toca aqui na frente Ah não Assim não Ou pode dar certo Ah não vai dar não cara O cara forçou demais Eu tava parado Ele rolou lá na frente Tá ligado Que burro Nossa eu já tô morto Eu nem vi minha estamina velho Caramba eu tô correndo igual um retardado Vem de novo Olha o Palmeiras Tá jogando muito mais que o Grêmio A bola saiu O Grêmio vem tentando sair agora Pro contra-ataque Liga aqui na frente E o Juizão acabou Já o primeiro tempo Sem dar nenhuma chance cara Sem dar nenhum acréscimo 1x0 Mu já vai ser substituído Não vamos aguentar mano Tamo sem estamina nenhuma Posto de bola do Palmeiras 63% O jogo tá feio pra gente hein Olha aí Eu tô na frente sozinho O lançamento pintou É garoto Mu pra batida Ela bate na trave Teve a chance ali o estreante Mas não conseguiu fazer Meteu o voleio cara Ah a gente interfeito na nossa estreia Nossa chance velho Vem o Palmeiras trabalhando a bola Chegou no garoto Já trabalhou no meio Vamos lá Rola na frente Vem Mu Botou pra correr Rolou mais na frente Olha aí que belo passe Fez a tabela com ele Vem o garoto A marcação no Palmeiras Aperta e consegue tirar a bola Trabalhou na frente De primeiro Mu Já esperou pra devolução Pediu essa bola aérea A bola chegou Mais atrás E vem ali chegando o Grêmio O bolaço Saiu no Mu Rolou pro meio Olha aí Dominou Rolou Rolou pra fora Mano O Grêmio podia ter feito Eu podia ter ganho assistência Se o cara tivesse batido de primeira Aí ó Eu rolei Ele se enrolou E ainda perdeu O Grêmio perdeu essa chance E eu acho que o Mu já era Muito cansado Tá fora de partida Entrou Everton no nosso lugar Cara pra primeira partida A gente tava bem perdido Mas acontece Nossa estreia Não tem problema Agora tentar corrigir Pra gente melhorar na próxima Acabou o jogo Vitória do Palmeiras Realmente ó O Grêmio sai cabisbaixo Soube que perdeu uma chance aí De começar bem a temporada E aquele golzinho Na falha da defesa hein Bruno Henrique melhor em campo O garoto mutilou Nota 5.5 Um dos piores em campo Cara Pra uma estreia A gente tá mal né rapaziada Ó Já estamos no último colocado ali Na pré-temporada Cadê? Moral com o técnico 33% Tamo baixo E a média baixíssima também Próxima partida Contra a Universidade de Chile Vamos ver se nessa aqui A gente consegue ó Tamo titulares Vamos jogar melhor de novo Tá aí Tá aí Universidade de Chile Contra a Grêmio Nossa segunda partida Nossa segunda partida Como titular Olha aí o garoto Mu Pra vocês um detalhe Quem acredita que a gente vai fazer gol hoje Comenta aí nos comentários Hashtag Vamos Mu Hoje o Grêmio vem diferente Vem com dois atacantes Mr. Mu O treinador tá querendo ousar ali mano Vê umas formações diferentes Pra ver o que que dá E a gente tem que corresponder em campo Rola na bola agora Quem sai jogando é o Grêmio Já vem a bola no Mu De primeira Achou bem ali Isso pra devolução Toque saiu Mu de cabeça Olha um dois Rolou errado Mas pode dar certo ainda Não Era só um toquinho ali pra gente Faz um dois Faltou entrosamento nessa hora velho Bora vou pedir aqui ó Se ninguém tá Aqui ó Em mim Isso linda bola De primeira no meio Esperou a devolução Vem chegando o Grêmio O Mu pediu Vem pra batida Na trave Tirou de lá Impossível O Grêmio não faz O Mu recebeu Perdeu A bola ali Sofreu a falta É a falta pro Grêmio Pressão ali do garoto Mu Camisa 19 Eu acho que é o Everton na batida ali Ou o Luan Vem na bola A bola desviou Matou no peito o Mu Vai pra dentro Fez o fake Vai pro toque agora Se adianta Na marcação ali Universidade Não deu boa pra gente Vai esperar o cruzamento ali No primeiro pau Pediu essa bola Ela viajou Viajou mais rasteira Agora sim Meu Deus Quase a gente fez um golaço Na nossa segunda partida Ficou sozinho o Mu Bateu ali De vôleio de bike Sei lá o que que foi Foi um mil vôleio Mil bike Meus amigos Mostrou pra que veio Velho Mostrou a que veio Bola na frente Vem tentando chegar ali o Grêmio Pediu mais atrás O garoto recebeu Vai pra dentro Escapou do primeiro Tentou fazer a finta no segundo Nossa mano Nossas conclusões são horríveis Dá até dó da gente Acabou a primeira etapa 0x0 Mas não por falta de tentativa Ainda mais do garoto Mu Que foi pra cima Quase conseguiu marcar golaços ali Vamos Grêmio Vamos Grêmio Rola na gente Olha o garoto Vai tentar botar a velocidade Limpou o primeiro Rolava na frente Veio por baixo ali a defesa Segue a pressão ali Vamos lá Na frente Belo lançamento Vem o Grêmio Bola por baixo Tira de novo Bola tocada Rolava no peito Rolava no peito Junto Olha aí Olha aí Tocou tudo errado Meu Deus Grêmio Olha isso Agora sim De calcanhar Que bolaça O garoto vem tentando ajudar o Grêmio Na armação de jogada Meu Deus Quem é aquele cara É o Luan Meu Deus O cara mais lento Que minha avó Por que ele não chutou Velho Ah jogada Que a gente ajudou a armar E aí Saímos de jogo Velho É o Luan realmente que perdeu Camisa 7 Mr. Mu Entrou o Pep E Só foi sair Universidade de Chile 1x0 Olha aí Velho Não acredito Cruzamento Chegou antes que a marcação Beleza Grêmio Estão de parabéns Tá de parabéns Esse time Começamos mal demais Temporada Já estamos eliminados Da pré-temporada Meu Deus E ó Garoto Mu tirou nota 5.5 Mesmo jogando demais Eu não entendo Eu não entendo Esse Pro Evolution Soccer Velho Não dá pra entender Realmente Mas é isso Temos o último jogo Contra o Colo Colo aqui Pela pré-temporada Estamos titular novamente E temos que tentar Fazer alguma coisa Mas isso eu vou deixar Para o próximo episódio Eu espero que vocês tenham gostado Desse aqui Se curtiram Deixem aquele like Se inscrevam no canal Até o próximo Valeu E fui